Vá embora, quem quiser dançar vai chegar E a ajuda-te Maria, ainda agora enviou Ainda não passou o mês e já a noiva o procurou Ela tem garra de vida e come tudo o que pode Idade 68 vai fazer 69 E o tio Zé, chuca-chuca na velha E o Timanel, chuca-chuca na velha E o Timanel, chuca-chuca na velha No lar da terceira idade não passou necessidade E o tio Zé, chuca-chuca na velha E o Timanel, chuca-chuca na velha O Bernabé, chuca-chuca na velha No lar da terceira idade não passou necessidade Você está a filmar tudo, mas vai para casa a ver isso Mas não sorria sozinho, mostra-te No lar da terceira idade, onde ela mora agora Há lá muito velhinho a quem ela já namora Dizem eles na conversa, isto vai-me aproveitar É que o raio da velha está sempre disposto a dar E o tio Zé, chuca-chuca na velha O Timanel, chuca-chuca na velha O Bernabé, chuca-chuca na velha Não passou necessidade E o tio Zé, chuca-chuca na velha O Timanel, chuca-chuca na velha O tio Zé, chuca-chuca na velha No lar da terceira idade Não passou necessidade E o Balegre já interrompe-lhes Algura marido quer casar-se outra vez E o Balegre já interrompe-lhes Algura marido quer casar-se outra vez No lar da terceira idade Onde ela mora agora Há lá muito velhinho a quem ela já namora Dizem eles na conversa, isto vai-me aproveitar É que o chuca-chuca na velha Está sempre disposto a dar E o tio Zé, chuca-chuca na velha E o Timanel, chuca-chuca na velha O Bernabé, chuca-chuca na velha No lar da terceira idade Não passou necessidade E o tio Zé, chuca-chuca na velha E o Timanel, chuca-chuca na velha O Bernabé, chuca-chuca na velha No lar da terceira idade Não passou necessidade E o Balegre já interrompe-lhes Algura marido quer casar-se outra vez E o Balegre já interrompe-lhes Algura marido quer casar-se outra vez E o tio Zé, chuca-chuca na velha E o Timanel, chuca-chuca na velha O Bernabé, chuca-chuca na velha No lar da terceira idade Não passou necessidade E o tio Zé, chuca-chuca na velha E o Timanel, chuca-chuca na velha O Bernabé, chuca-chuca na velha No lar da terceira idade Não passou necessidade É verdade que não é necessidade nenhuma É verdade que não é necessidade 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 É verdade que não é necessidade